E a chuva que caiu no litoral paulista foi a maior registrada no Brasil. Foram 683 milímetros em apenas 9 horas. O forte temporal que atingiu o litoral de São Paulo e outros eventos como esses são conhecidos como eventos climáticos extremos. E para falar mais sobre o assunto, conversamos agora com Pedro Ivo Camarinha, que é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Pedro, já agradeço pela sua participação aqui com a gente. E vamos começar falando que parece que essas tragédias sempre acontecem em todo o Brasil. No ano passado tivemos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A Bahia e Minas Gerais também sofreram muito. Em 2011, a região serrana do Rio de Janeiro teve o mesmo problema. O litoral norte de São Paulo também tem um histórico gigantesco. O que pega mais? A falta de investimento em estrutura ou trabalho de prevenção de acidentes? Olá, Matheus. A todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Ótima pergunta, né? As duas coisas são fundamentais aqui no Brasil. Antes mesmo do desastre acontecer, dele ser materializado, a gente tem que lembrar que existe toda uma configuração social de relações do homem com o meio ambiente que precisam ser levadas em consideração. Muitas vezes, essa relação é desamoniosa, criando cenários de risco. Pessoas ocupando áreas de risco que, na maioria das vezes, são conhecidas pelo poder público. Então, no meu entendimento, esse desastre começa muito antes desses eventos climáticos extremos. O poder público tem a capacidade de olhar para essas pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, aquelas mais generalizadas dos centros com grande infraestrutura, e poder pensar em soluções como, por exemplo, a realocação dessas pessoas quando isso for possível, porque isso também é uma tarefa complexa, a implementação de obras estruturais e não estruturais para que aqueles impactos sejam cada vez minimizados. Então, existem uma série de soluções que são conhecidas pela literatura, são conhecidas na parte prática, não só no Brasil, como em boa parte do mundo. Mas, trazendo mais para a parte do monitoramento e para ações que antecedem a situação do desastre, nós também sabemos que existem limitações e falta de capacidade em algumas situações para as defesas civis enfrentarem esses desastres, na sua iminência. Então, obviamente, o SEMADEM trabalha dentro desse sistema que envia alertas para a defesa civil nacional, que comunica as defesas civis estaduais e municipais, mas que, por sua vez, tem protocolos de atuação em campo. E, nesses eventos, fica claro que algumas fragilidades desses sistemas existem, né? E nós temos que, justamente, aprender com essas ocorrências, infelizmente, para que isso possa ser sanado e não se repita. O que a gente tem observado é que o histórico é muito grande e as medidas efetivas para que isso possa, de fato, ser de qualidade e antecipar, realmente, aquele impacto ao ponto da população, evitar essas catástrofes, não têm acontecido. Então, realmente, faltam ações que vêm antes da materialização do desastre, faltam melhorias sobre, especialmente, a comunicação desses alertas que são enviados, como isso deve chegar para a população, mas também nos mecanismos de contingenciamento das próprias defesas civis, dando clareza e transparência para a população de o que fazer nessas situações. Porque é aquilo, muitas vezes, uma mensagem que chega de texto para um cidadão que não está acostumado com aquilo, solicitando, por exemplo, que ele saia de suas casas, não é o suficiente, porque ele não tem essa capacitação, não sabe para onde ir, inclusive não sabe se vai ser acolhido, se existem abrigos, entre outras atitudes que poderiam ajudá-los nessas situações. A gente está acompanhando desde o início da semana, a quantidade de água impressiona, a gente está até mostrando algumas imagens aí. O que pode ter causado esse grande volume de chuva no litoral norte de São Paulo? Bom, do ponto de vista meteorológico, climático, a gente teve uma conjunção de fatores que aconteceram ao mesmo tempo para levar até esse evento extremo que aconteceu. A gente teve uma frente fria muito forte, só para vocês terem uma ideia, ela causou 7 graus em Buenos Aires no mês de fevereiro, isso não acontecia há 50 anos. Então, essa frente fria já era por si algo que chamava atenção, mas junto a isso existia um sistema atuando na região norte do país que impedia que essa frente avançasse pelo nosso litoral e passasse rapidamente. Então, essa frente estacionou, ficou ali por algumas horas, e pelo oceano estar muito quente, mais quente do que o normal, inclusive, esse oceano serve de combustível, esse calor serve de combustível para alimentar aquelas chuvas que aconteceriam normalmente na passagem da frente fria. E soma-se a isso ainda uma peculiaridade da região, que é o formato das suas encostas terem sido, infelizmente, bem encaixadas com a circulação que ali acontecia. Um vento sul que encaixou naquelas encostas de São Sebastião e Bertioga e amplificou ainda mais o evento meteorológico. Então, a gente teve essa conjunção de fatores, mas o que a gente pode dizer é que isso, essas coisas diferentes que eu mencionei, elas aconteciam muito raramente há 50 anos, a cada 100 anos, nós temos observado em diversos lugares do mundo que essas configurações têm acontecido mais frequentemente. E aqui é onde entra a mudança climática. A mudança climática causada pelo homem, que amplifica o aquecimento global, ela acelera esses processos, aumentando a frequência desses eventos e também a magnitude. E isso foi, dessa vez, observado com essa chuva recorde, que é uma chuva, só para vocês terem uma ideia, é uma chuva equivalente ao que acontece muitas vezes na passagem de um furacão ou nas monções do sudeste asiático. Isso realmente não é um volume esperado para os padrões de clima aqui do nosso país. Até queria tocar nesse ponto que você falou agora, queria que você explicasse um pouco sobre o volume de água que caiu no litoral. Mais de 600 milímetros. Isso representa uma quantidade muito grande. Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente. Quanta água representa esses 600 milímetros? Bom, a gente poderia falar em volume de água, mas eu, para ser sincero, não gosto muito dessa medida, porque é uma medida por metro quadrado. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção. Eu preferia dizer, comparativo, do quanto chove durante os meses do litoral norte. Durante os meses de fevereiro e março, seria esperado mais ou menos esse total de chuva que aconteceu em nove horas. Então, para todos aqueles que conhecem um pouco do litoral paulista, eles sabem que é uma região que chove durante o verão inteiro, tem pancadas no final de tarde, alguns dias são mais chuvosos. Vocês imaginem que dois meses de chuva aconteceram num período de nove horas. Isso é realmente um valor excepcional, um valor nunca visto antes na nossa história. E esse é um parâmetro que serve para a gente ter de comparação. Uma outra informação, por exemplo, essa chuva pelos estudos que nós conseguimos ver até agora, essa de São Sebastião, ela teria um tempo de recorrência, dadas as estatísticas que a gente tem, de mais de 100 anos, provavelmente de 500 anos ou mais. Em boa parte do litoral, esse tempo de recorrência em Ubatuba, Caraguá, seria o equivalente a uma chuva que acontece a cada 100 anos. Detalhe, o ano passado, nessa mesma região com uma passagem de frente fria, nós já tínhamos a ocorrência de uma chuva com tempo de recorrência também de 100 anos. Ou seja, tudo indica que esse tempo de recorrência está cada vez se tornando menor. Aqueles eventos que aconteciam a cada 50, 30 anos, tem a tendência de acontecer a cada 10, a cada 5. E isso varia de cada local para local. Mas nós temos as evidências, e são muitas aqui no nosso país. Queria abordar um outro ponto também sobre essas chuvas. Segundo os dados de um boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, dois dias antes da tragédia, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Sebastião já haviam sido alertadas para os riscos do desastre na cidade. Como é que as autoridades poderiam ter usado essa informação? Bom, é isso mesmo. O SEMAD tem várias formas de comunicar essas detecções que nós fazemos dentro da nossa sala de situação. Uma delas é através de reuniões, juntamente com essas entidades, onde nós desenvolvemos notas técnicas para poder repassar para eles. Temos boletins de previsão de riscos que são fornecidos todo dia na página do SEMADEM no período da tarde, com uma previsão para o dia seguinte. E, além disso, nós temos os alertas que são de nível municipal, que aí chegam com uma especificidade para aquela localidade e também com um tempo mais próximo daquele processo que vai se concretizar. Então, o que aconteceu nesses últimos dias foi que esse alerta mais abrangente, trazendo atenção especial para o litoral norte paulista, para a Baixada Santista, aconteceu com 48 horas de antecedência e essas entidades, sobretudo a Defesa Civil Estadual, estavam sabendo. É claro que saber a localização exata onde essa chuva iria acontecer, ninguém sabia. Era impossível você, um, prever um volume tão grande de chuva. Ninguém previa 680 milímetros. Porém, a chuva que estava prevista já seria suficiente para causar um cenário desse. E foi esse parâmetro que nós disparamos nossos alertas. uma chuva de 300 milímetros, ela já causa impactos dessa magnitude. Então, nós repassamos essa informação diária de especial atenção em todo o litoral e aí as defesas civis têm autonomia, dado as suas limitações também, as suas capacidades, de fazer esse contingenciamento e essa atuação em campo. Novamente, eu não conheço o detalhe de cada defesa civil para dizer o que eles poderiam ter feito, porque justamente essa limitação da capacidade deles normalmente é o que mostra aquilo que pode e o que não pode ser feito. Senão, nós ficamos apenas no âmbito do ideal. Mas, na minha visão, a comunicação, novamente, de como isso foi passado para a população, ainda que com uma forma não catastrófica, porque, como eu disse, nós não sabíamos onde e quando aquilo ia se materializar exatamente. Mas, trazendo um sinal de prontidão, de que devemos tomar atenção, que ao longo do dia seguinte nós poderíamos tomar novas ações e começar, por exemplo, a preparar os seus abrigos, acho que essa foi, talvez, a maior falha. A comunicação de uma forma mais acurada, de uma forma mais cuidadosa e que chamasse mais a atenção. Muitos desses avisos chegam por SMS e a gente tem que lembrar que esses avisos servem para descargas elétricas, para umas chuvas que causam alagamentos. Então, você que é usuário disso e está acostumado, durante o verão, receber avisos quase que diariamente, não necessariamente deu atenção para esse outro aviso que chegou, porque o SMS é igual, ele não tem um som diferente, ele não tem uma cor diferente. Então, muitas vezes, somente uma mensagem sem uma atenção devida nela pode ter levado ao descaso, vamos assim dizer, da própria população. Mas também temos relatos que muitos deles também não receberam essa informação nos seus celulares. Então, ainda vamos explorar esse assunto melhor para podermos entender onde que houve essas falhas e poder pensar em melhorias. Outra questão que sempre volta quando a gente vê imagens como essas aí é a discussão da construção de casas nas encostas dos morros. Elas sempre voltam, né? Principalmente em casos como esse. Existe alguma condição específica para os deslizamentos de terra acontecerem? Essas construções prejudicam em algo esses morros e essas encostas? Sem dúvida. As encostas da Serra do Mar são conhecidas por serem instáveis naturalmente. É uma região geologicamente instável. Nós temos aí registros desde a época de seus primeiros assentamentos de que os portugueses notavam essas cicatrizes de deslizamentos, mostrando que isso é um problema que já acontece há milhares de anos. Então, quando a ocupação antrópica, a ocupação do homem vai em direção a essas encostas, isso acaba interferindo naquelas condições naturais que favorecem ainda mais que esses processos aconteçam. Por exemplo, quando uma casa vai ser construída, normalmente faz-se cortes nesses terrenos para que a casa seja ali assentada. Quando nós fazemos esses cortes naquelas encostas, existe algo que chama alívio de tensões. Aquelas tensões que o próprio solo estava segurando e foi ali configurado, elas são liberadas, facilitando com que deslizamentos aconteçam. Além disso, muitas vezes, essas regiões não têm infraestrutura de canalização de águas e de esgoto. Então, mais volume de água pode ser lançado para uma encosta do que naturalmente seria. Então, essa ocupação, quando acontece de forma desordenada e, sobretudo, sem o devido cuidado do poder público para levar essas condições de infraestrutura e de saneamento ou mesmo de obras de contenção, facilita muito com esses processos que eram naturais e passam a ser induzidos. É esse o termo que nós chamamos. Eles são induzidos pelas ações antrópicas, eles são facilitados por todas essas interferências que ali são causadas. Pedro, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que essas imagens que a gente está vendo aí agora não se repitam, né? Nós também esperamos e agradeço pela divulgação do tema, sobretudo pensando na proposição de soluções para não verificarmos novamente situações como essa. Muito obrigado. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso a mais conteúdos como esse. É só clicar e inscreva-se embaixo da sua tela. E aí E aí E aí